DIU só se usa para anticoncepção. Será? O DIU hormonal pode ser utilizado em uma série de patologias ginecológicas para a gente fazer tanto o controle do endométrio quanto do fluxo. Então, primeiro, proteção do endométrio durante o climatério amenopausa. O hormônio que tem dentro do DIU, o levonorgestrel, ele vai acabar atuando na camada interna do endométrio e ele acaba protegendo esse endométrio se a paciente estiver fazendo reposição hormonal com o estrogênio. Lembrando, paciente que tem útero tem que obrigatoriamente fazer reposição hormonal com o estrogênio e progesterona. E a progesterona está contida dentro do DIU hormonal. Segundo, controle de fluxo menstrual. Pacientes que têm fluxos muito intensos, seja por mioma, seja por adenomiose, seja por alterações, as discrasias sanguíneas, as alterações de coagulação, ou seja, por uma predisposição própria, ele ajuda a controlar, então, esse fluxo muito intenso. Então, a gente utiliza também, mesmo que não seja para anticoncepção. E terceiro, por último, mas não menos importante, o tratamento da endometriose. O DIU hormonal, o Mirena, ele é um tratamento muito útil para a endometriose, porque além de controlar o fluxo, ele nos ajuda a controlar a dor, né? Que gera um sofrimento muito grande para essas pacientes que têm endometriose. Então, o DIU hormonal, ele também pode ser utilizado não só para anticoncepção, viu, meninas? Existem essas outras situações que a gente lança a mão aí muito frequentemente no dia a dia, tá bom? Já o DIU, então, não hormonal, que é o DIU de cobre ou de prata e cobre, ele fica, sim, exclusivamente para o uso na anticoncepção. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.